No último domingo tivemos uma corrida com 87 voltas, um número alto considerando os padrões da Fórmula 1. Mas você sabe quais os GPs em que tiveram o maior número de voltas da história da Fórmula 1? É o que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Will Bueno e este é mais um Ranking GP. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa daqui que eu estou usando, e também conhecer a nossa parte de eventos e vir participar do Circuito Botequim GP de kart, que será no dia 9 de janeiro no Cartódromo do Velopark. É só clicar nos cards aqui em cima que você acessa tanto a nossa loja quanto os nossos eventos. Então vamos começar o nosso Ranking GP de hoje. E na sexta posição nós tivemos várias provas disputadas com 100 voltas completadas. Tivemos GPs de Mônaco, GP dos Estados Unidos, mas eu vou falar do GP da Holanda de 1955 vencido por Juan Manuel Fangio. Foram 100 voltas completadas em 2 horas e 57 minutos, em um traçado em Zandvoort, que era praticamente um anel externo e com média de velocidades de 144 km por hora. A pole position foi de Juan Manuel Fangio, da Mercedes, com a volta em 1 minuto 40 segundos e 0 centésimos. E na corrida a volta mais rápida foi de Roberto Mieres, da Maserati, com um 40.3. Na quinta posição, também com 100 voltas disputadas, tivemos o GP da Grã-Bretanha de 1956, prova que também foi vencida por Juan Manuel Fangio, só que dessa vez pilotando a Ferrari. A pole position foi de Stirling Moss, da Maserati, com a tempo de volta em 1.41. E na corrida, Stirling Moss também marcou a volta mais rápida, com 1 minuto e 43 segundos. E a corrida teve 2 horas e 59 minutos, com 158 km por hora de média. Na quarta posição, também com 100 voltas, tivemos o GP da Argentina de 1957. E adivinha quem ganhou? Ele, claro, Juan Manuel Fangio, mas com outro carro. Dessa vez, com a Maserati. A pole position foi de Stirling Moss, com 1.42. E também fez a volta mais rápida, com 1.44.7. A corrida teve 3 horas de duração e velocidade média de 129 km por hora. E foi disputada em um traçado que era um pouco mais misto, vamos assim dizer, do que as corridas anteriores. Abrindo nosso pódio, está o GP da Áustria de 1964, corrida que marcou a única vitória da carreira de Lorenzo Bandini, que estava pilotando a Ferrari, e também marcou a estreia do futuro campeão mundial, Joachim Hint, que estreou pela Brabham. A corrida foi disputada em um circuito montado em uma base aérea militar em Zeltweck. Montaram um traçado ali, que era delimitado por fardos de feno. E foi a única vez que a Fórmula 1 correu nesse circuito. Gran Hill, da BRM, marcou a pole position com 1 minuto 9 segundos ponto 8. E na corrida, Dan Gurney, da Brabham, marcou 1,10 e 6 como melhor volta. A corrida teve 2 horas e 6 minutos, com 159 km por hora de média, e 105 voltas completadas. Na segunda posição, temos o GP de Mônaco de 1957, que também foi disputado em 105 voltas. E como eu falei no começo do vídeo, teve várias corridas em Mônaco que foram disputadas em mais de 100 voltas. 13, para ser mais exato, entre 1950 e entre 1967. Só que eu vou falar dessa corrida de Mônaco, porque foi em Mônaco a corrida que teve mais voltas. E eu pago uma bala 7 belo para quem adivinhar quem venceu essa prova. Juan Manuel Fangio, mais uma vez, é claro. De Maserati, que também fez a pole position com tempo de 1,42 e 7, e a volta mais rápida com 1,45 e 6. A corrida teve 3 horas e 10 minutos de duração, com uma média de 104 km por hora, nesse traçado que vocês estão vendo aí na tela. E inclusive, eu fiz um vídeo com a evolução do traçado dos circuitos de Mônaco e Monza, é só clicar no card e também ir lá conferir. E na primeira posição, temos o GP dos Estados Unidos de 1965, disputado em um Watkins Glen, e um traçado que foi praticamente um anel externo também, e teve 110 voltas completadas, a exemplo das corridas de 63 e 64. Em 1961 e 62, essa prova também era disputada em 100 voltas, e de 66 até 1970, ela passou a ser disputada com 108 voltas. A pole position dessa prova de 65 com 110 voltas foi de Graham Hill da BRM com 1 minuto 11 e 2, e a volta mais rápida foi 1,11 e 9, também de Graham Hill, que venceu a prova. Vale ressaltar que eu não estou considerando aqui nesse ranking as provas das 500 milhas de Indianapolis, que eram disputadas com 200 voltas ali nas décadas de 50 e 60, e que faziam parte do calendário oficial da Fórmula 1. Só que como nem os carros da Indy viam disputar o restante da temporada na Fórmula 1, e nem os pilotos, e nem os carros de Fórmula 1 disputavam as 500 milhas de Indianapolis, eu desconsidero isso como estatística oficial da Fórmula 1, apesar da Fórmula 1 considerar, então eu desconsiderei. Lembrando que esse tema foi sugerido pelo Bruno Nóbrega, nosso apoiador lá no grupo do WhatsApp, e se você que gosta do trabalho do Botequim e quiser nos ajudar, é só clicar ali em Seja Membro, que você participe do nosso grupo do WhatsApp e também tenha acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo os erros de gravação desse vídeo aqui que eu estou gravando agora, eu vou postar os erros e também vou fazer lives exclusivas para os apoiadores. Não deixe também de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. É isso aí, muito obrigado, grande abraço, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho